oi gente bem vindos a mais um vídeo do canal o vídeo de hoje é sobre a água da europa e a última coisa que ela é é fina inclusive o nome dela é hard water ou seja ela é uma água dura na maioria dos países europeus dependendo de onde você mora ou pretende visitar a chance de existir a hard water é grande praticamente metade da inglaterra incluindo todo o sul onde fica londres possui a água dura você com certeza já ouviu falar que a água da europa pode ser consumida da pia né é até por que eles chamam maravilhoso não é mesmo mais ou menos acontece que a água da europa ela é extremamente alcalina ela possui alta concentração de sais de cálcio potássio e magnésio ou seja a água com calcário a um grande debate se a água com calcário faz mal à saúde das pessoas segundo a organização mundial da saúde verdade não há evidências de que a água dura faça mal à saúde das pessoas já o conselho nacional de pesquisa do reino unido diz que a água dura pode satisfazer parcialmente a necessidade diária de cálcio e magnésio pelo menos uma vantagem né por isso ela pode ser tomada da torneira sem grandes problemas mas para os cabelos e se você tiver a pele sensível como eu danou-se o cabelo fica seco 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 que nem o deserto do saara com aspecto de mal cuidado mesmo a pele pode ficar extremamente irritada e podem acontecer quedas bruscas de cabelo terror e pânico não é mesmo além disso alguns outros problemas causados pelo calcário na água são chuveiros entupidos com frequência e de vez em quando a pia entope também e por isso os produtos para desentupir a pia ou remover o limescale que eles chamam são extremamente fortes inclusive podem corroer sua pele não queremos a resistência da máquina de lavar também pode ficar calcificada como a água é calcária existe um gasto maior em detergentes para limpeza em geral e uma coisa curiosa é que sabão aqui não faz muita espuma justamente por causa do calcário ou seja uma beleza não é mesmo mas antes que vocês decidam cortar a europa da vida de vocês a água com calcário tem jeito dá pra contornar os estragos que ela causa então vamos por partes para o banho existe uma benção tecnológica que se chama water softener que basicamente é um processo químico para suavizar a água dura esse equipamento pode ser caro então a opção mais em conta se chama vinagre de maçã vinagre de maçã? isso mesmo o vinagre de maçã eu ainda tenho que fazer um vídeo enaltecendo os poderes do vinagre de maçã porque olha é só coisa boa o que acontece é que o cabelo cai porque acontece um acúmulo de minerais e calcário no couro cabeludo e o vinagre de maçã ele equilibra o ph da sua pele se você colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã em um borrifador para cada 250 ml de água você apenas precisa borrifar essa solução na sua cabeça após o banho nunca aplique apenas o vinagre de maçã sem estar diluído pois ele pode irritar sua pele então fique esperto então o que eu faço é depois do shampoo e condicionador eu passo um pouco do vinagre de maçã no couro cabeludo e nas pontas e isso deixa o cabelo soltinho outra dica é colocar em outro borrifador solução fisiológica soro é vida o soro fisiológico é tão maravilhoso porque ele possui praticamente o mesmo ph da nossa pele então eu borrifo no cabelo no couro cabeludo na cabeça em todo lugar é super útil mesmo e quando você sair do banho sempre passe hidratante no seu rosto ainda mais se você tiver a pele sensível a água naturalmente tira proteção natural da nossa pele e ainda mais a água com calcário pode prejudicar ainda mais agora a água para o consumo a opção para consumo é usar um filtro caso você não queira gastar todas as suas libras em água filtrada existem vários tipos de filtro no mercado mas a opção mais em conta que eu encontrei foram moringas com filtro embutido anti-calcário então basicamente você coloca tap water por aqui e ela vai ser filtrada pelo carvão ativado e vai descer pura e maravilhosa isso daqui tem praticamente todos os mercados e ela é super útil você apenas precisa trocar o filtro quando essa bateriazinha aqui indicar outra dica biotina ela é a sua best friend a biotina faz bem para o cabelo, pele, unha, tudo então invista hidratar e omectar o cabelo bastante senão ele vai ficar com aspecto sofrido e para proteger as mãos de lavar prato vida de cinderela né amores luvas de borracha então ao mesmo tempo que a água com calcário possui os minerais bons para nossa saúde ela também pode ser péssima para o nosso cabelo e pele basta apenas você se prevenir se vocês tiverem outras dicas de como se proteger da água calcária deixe nos comentários que eu quero saber tá então é isso gente até o próximo vídeo tchau 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 Tchau